Maicon Zemal Oficial, boa sorte para o meu Madureira, que me deu a oportunidade de realizar meu sonho, que me formou como jogador e que sou muito grato por tudo que passei. Sorte para o meu parceiro Dejaí, que tive o prazer de jogar com ele nessa conquista de 2006, um craque dentro de campo e um cara fantástico. Estou sempre na torcida para o Madureira, bora para cima Madureira. Valeu, Maicon. Obrigado, meu irmão. Quem teve o prazer de poder jogar contigo foi eu. Fico feliz por você também ter conseguido ter o sucesso na carreira de jogador de futebol. Sabe que eu sempre te admirei, não só como jogador, mas como pessoa também, como homem. Fico feliz por você e pelas tuas conquistas aí no Grêmio. Enfim, sorte para você, felicidade para você e toda a tua família, tá bom? Estou sempre na torcida por você. Obrigado pelo carinho, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja e sucesso cada vez mais, falou? Um abraço. Fica com Deus, meu irmão. Valeu.